Saber que com apenas 5 robux você pode dar uma ajuda enorme aqui no canal? Meu grupo tem diversas roupas de anime, como Oni Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisi e entre outras. E também camisas de time. Dá uma passada no grupo aí, link na descrição. Beleza, galera? Hoje, mano, às 14 horas, vai ter aqui, mano, essa capivara aqui, ó, totalmente de graça, mano. Bem provável, galera, bem provável que vai estar sendo por tempo limitado, porque o item que eles soltaram, o cachorro, ficou por tempo limitado. Se eu não me engano, o gato também ficou por tempo limitado. Então, mano, vou estar deixando a ligação, lembrando, galera, 2 horas em ponto, você já volta, mano, e fica recarregando a página até estar aparecendo o botão de você estar comprando, beleza? Compartilha pra todo mundo aí, galera. Não, todo mundo tá pegando esse item aí, cara, porque vai ser um item que não vai estar ficando por muito tempo, certeza, mano. Ainda mais uma capivara aí, galera, dá pra estar fazendo umas skins legais pra estar zoando, beleza? Então é isso aí, se inscreve, ativa a certificação da agência de que estão aparecendo na tela e tchau!